Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um vlog por aqui E o vlog de hoje vai ser o cafezinho da manhã muito especial Que eu vou preparar agora para nós, fazer uma mesinha bem bonitinha, bem arrumadinha Afinal de contas, fez tempo que não fazemos uma mesa de café da manhã assim Aproveitar aqui todo mundo em casa, pra todo mundo tomar café junto Porque geralmente a gente toma café, primeiro toma café eu e meu esposo Mais cedo, que é a hora do meu esposo trabalhar, depois as crianças tomam café sozinhas Então a gente nunca toma café juntos, então hoje vamos tomar café todo mundo junto Vou preparar uma mesinha, bem bonitinha Afinal de contas, estou com saudade de fazer uma mesa amada Eu sempre faço aquela mesa básica da Correia todo dia Aí vou mostrar pra vocês tudo que eu já separei por aqui Tem uma galera dormindo aqui, um buchinho chato Tem uma galera dormindo aqui, que ficaram vendo filme até tarde Dormindo todo mundo na sala, todo mundo não, só as crianças Já deixei algumas coisas separadas aqui, gente, que eu vou usar Aí a louça que eu vou usar tudo, combinando com o jogo americano, que é azul e branco Aí, o que eu separei? Bandejinhas branca, a jarra transparente, que é transparente e vai com qualquer combinação Xícaras, eu vou ter que usar misturada porque o Marcelo fez o favor de roubar o meu jogo de xícaras Quebrou três Eu tinha seis xícaras dessas, né? Agora eu só tenho três, quebrou três xícaras Então, vou usar azul e transparente Coloquei essa tabuazinha de madeira Pra poder usar pra colocar a jarra em cima, alguma coisa Eu sempre uso ela, ó, acho que combina Aí é aqui os pratos Tem azul e branco, inclusive esse prato aqui é exatamente na cor do jogo americano Branco, esse aqui é o pires da xícara, né? Pra colocar assim por cima do prato No caso, a xícara transparente também vai com esse pires Porque não tenho o pires transparente, que essa xícara eu comprei só elas Aí separei aqui esses potinhos de coração, tá vendo? Azul Pra colocar pão, colocar alguma coisa Aí aqui pra comer, tô separando Tem queijo, que eu congelo assim, ó Em saquinhos, acho mais prático Que eu compro um quilo e separo assim, ó De pouquinho em pouquinho Queijo, presunto Tem morango, requeijão, uva O leite, que eu vou colocar na jarra Aí tem patê Aí faltou o pão Isso, aí vou colocar um biscoitinho, uma rosquinha, alguma coisa assim Gente, olha como é que eu estou fazendo Coloquei o jogo americano Aí o pratinho embaixo, que é um pratinho de sobremesa O pires Aí aqui se uma xícara Já vou colocar essa daqui transparente, que quem senta aqui é a Mariane E ela vai beber nescau, então eu não vou colocar a xícara do menor Aí já vai ficar assim É, no caso ela bebe um copo bem maior do que esse, né? Mas hoje ela vai usar esse Aí na hora que ela for tomar café Ela bota aqui do lado E aqui ela coloca fruta, pão, o que ela quiser Aí eu vou revezando Igual eu revezei aqui, um prato azul Um prato branco, um prato azul Um prato branco Aí sobrou um prato aqui azul Eu vou deixar aqui que a gente coloca pão Coloca alguma coisa Aí a xícara, mozão Bebe café, café com leite Ele sempre usa essa xícara Então já vou deixar essa Eu também vou usar essa Clarinha Vou colocar essa Marcelo, eu vou colocar essa Mesmo sabendo que ele vai trocar Que ele não usa essa xícara Ele só usa a xícara dele Ele tem a própria xícara dele Ele só usa ela Não usa mais nenhuma Olha, gente Eu tô ficando arrumadinho Assim, ó, já tava bom Já sentava ali, comia o pão Tomava o café Já fica uma coisa simples Mas arrumadinho Já fica lindo Aí aqui Vou deixar as tábuas aqui Que aí eu coloco a garrafa de café Mas a tábuas tá ficando toda manchada Coloco a garrafa de café Coloco o leite O nescau Primeira bandejinha montada Gente, eu não ligo Os mosquitos vão ficar passando aqui Que eu começo a mexer com o escovo Começo a mexer com comida O mosquito aparece Coloquei uva e o morango Na mesma bandejinha Gente, queria mostrar uma coisa Por vocês Que eu acho que faz total diferença É... E faz a mesa ficar mais bonitinha Por exemplo Requeijão A gente sempre usa requeijão na mesa No dia a dia Eu sempre levo assim O pote Pra mesa Mas se você colocar numa bandejinha Num potinho Numa travessinha Olha aqui A diferença Como fica mais bonitinha A mesa fica mais arrumadinha O leite é a mesma coisa A gente leva a caixa de leite Pra mesa Mas só de colocar numa jarrinha Olha como fica diferente Vai ficar muito mais bonitinha Apresentada na mesa assim Do que levar direto a caixa A mesma coisa o requeijão Olha a diferença São pequenos detalhes Que fazem a diferença Que faz a nossa mesa Ficar mais arrumadinha Aí agora eu vou fazer rolinhos De queijo e presunto No caso do queijo Eu não sei se vou conseguir fazer rolinho Porque esse queijo Ele derreteu Tá se grudando todo Não sei nem como é que vai ser pra comer É... O patê Eu vou colocar assim mesmo Não vou colocar num potinho Porque... Não sei se alguém vai comer Então não vou abrir Pra não correr risco de abrir E ninguém comer E depois estragar Então vou deixar ele assim Já vou levando as coisas O pãozinho já tá aqui no potinho Esse daqui é uma broa de milho Aí nesse daqui eu coloquei Rusquinha de coco As duas são de coco Aí aqui tô colocando nescau Sei que durante o café Eu vou ter que repor Mas tudo bem Ah... A Lu já tá escutando Pra passar o café Já tem uma mocinha aqui Que levantou Eu não preciso comer na metade É... E mais o que que falta? Ah, o pão de forma Vou pegar outra bandeja Pra fazer assim Uma bandeja de pão de forma Tudo? Tudo não Só um pouquinho Porque eu como esse pão Seu pai também come Marcelo come Mas você e a Mariana Já não gostam Então a gente coloca pão de forma Que dá pra fazer misto quente Música 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 Prontinho Mesa finalizada Acho que eu não esqueci de nada Talvez só o açúcar Mas aí o açúcar Quem for utilizar açúcar Ela não conseguiu pegar Que não tem mais espaço Gente Coloquei aqui a bandeja Com pão de forma Coloquei bastante pão de forma Mas a gente não vai comer isso tudo É porque a bandeja é grande Aí se eu colocasse pouco Ia ficar um vazio Ia ficar estranho Mas olha Ficou muito bonitinha a mesa Aí mudei tudo de lugar de novo Coloquei aqui o pão de forma O queijo presunto O queijo teve que ficar assim Gente Não consegui Soltar ele Pra colocar assim Enroladinho Eu tentei soltar Tá vendo? Ficou até um pedaço aqui em cima Ele tá rasgando Então eu vou tirando os pedaços Colocando no pão Que a gente vai usar a ação do cheiro Então ele vai derreter Aí o queijo presunto O patê Que ficou aqui Tá vendo gente? Como fica perdido Se você colocar a embalagem E não colocar no potinho Olha a diferença Mas o patê como eu disse Eu não sei se alguém vai comer Então não Preferi não abrir Aí o É O requeijão Aí deixei umas espatulazinhas Se alguém for usar Pãozinho de fubá Frutinha Rosquinhas Aí aqui Na arrumação Do Da mesa Eu não sei se isso aqui Tá certo Gente Não entendo muito Dessa questão Da Da colocação dos talheres Na hora do café da manhã Na hora do almoço Eu sei E da Da refeição no geral Eu sei que é A faca Do lado direito O garfo Do lado esquerdo Se fosse colher Seria a colher E a De sobremesa Sempre vem aqui em cima Até onde eu sei Se eu tiver errado Tá gente Me corrija E na hora do café Eu não sei Nunca prestei atenção Nesse quesito Então eu tenho que me atentar Mais a isso Pra fazer a mesa Posta bem direitinho Mas Mesmo entendendo Não de etiqueta O que vale a intenção O que vale ao momento A mesa junto com a família A família reunida É isso que importa E a gente não precisa Fazer esse mesão Sempre pra reunir família Pode fazer uma coisa Mais simples Com pouca coisa No seu dia a dia Tá Com o que você tem Isso que importa É isso Então agora Eu vou acordar Minha turma Porque tá todo mundo Com fome Aqui a garrafa de café Hoje eu usei essa branca Que eu tenho a branca E tem uma vermelha Aí se eu colocasse a vermelha É Ia ficar Nada a ver aqui Vou colocar um vermelho Do nada aqui É porque eu quase não uso Essa garrafa Ela fica guardada Aí combinou Com as cores da mesa Olha lá O pratinho Eu coloquei aqui Porque de repente Se escorrer café Não suja a mesa Prontinho Agora eu vou acordar Minha turma Eu tô acordada Você já tá acordada Todo mundo dormindo A cor da mozão Que também tá dormindo Caraca Meu pai tá tremendo muito Acorda Ele vai direto Tirar foto da mesa Pra botar no status Nem agradece Que lindo Nossa Olha lá Olha lá O blogueirinho de status Aqui Essa daqui É outra blogueira de status Filma tudo Pra botar no status Gostou? É né? Olha o que eu falei Que o Marcelo ia fazer Olha isso Eu coloquei a garrafa branca Pra não colocar nada vermelho Na mesa Ele vai e me bota Uma caneca vermelha Né? Eu sabia que ele ia estragar A minha decoração Na mesa Né Marcelo? Né Marcelo? Por bem Consertei Pronto Vermelho na mesa É só a blusa do Flamengo Pronto Organizei tudo de novo Tá bom? Duas horas depois Já fizemos foto Já fizemos bumerangue Já gravamos Já fizemos tudo Eu fiz Agora vou tomar meu café Gente Ih já foi ele Com a Cris de Espirro Clarinha já tá na uvinha Que a uva tá deliciosa Tá muito docinha Gente olha Eu vou fazer uma carinha Aí a gente tava tirando foto Aí a câmera só focou na Beleza da Mariane Desfocou nossa cara Aí ela tá tentando melhorar ali a foto Aí agora vamos comer Ai gente Tô com muita fome Já coloquei aqui Um balde de café É isso Finalzinho de café Café Como disse Mariane Até que fica A gente não suja tanto a mesa Gente a gente faz uma sujeirada pra comer No caso não é porque tem pão francês É Pãozinho Pensei que a gente quase não fosse comer o pão Comemos quase tudo Ficou aqui quatro fatias É o leite Bebemos o leite todo Presunto comemos quase tudo Queijo ainda ficou bastante Queijo derretou grudou É dá tudo grudado A broa Comemos tudo que tava aqui Repomos Requeijão também repomos Que faltou A frutinha Comemos quase tudo A uva foi toda embora Só tá o morango ali Que a uva tá maravilhosa É Tá doce O biscoitinho quase não comeu Só o Marcelo que comeu Então vou Colocar no pote Não Ele é gostoso É de coco É uma delícia Com café é uma delícia E é isso Agora vou tirar Aí a gente trouxe açúcar Que eu falei que tinha esquecido Aí trouxe E como eu imaginava O peito de peru Ninguém comeu Ficou fechado Ai não tinha saído Viu? Ninguém nem viu né? Eu vi mas eu esqueci Eu gosto muito Eu amo isso Mas eu gosto muito Aí é isso gente Agora vamos Limpar tudo Organizar tudo Tirar a mesa toda É muito bom Muito legal Fazer mesa posta Mas o trabalho que dá Antes e depois Bom como eu já tive Todo o trabalho De fazer o antes Vocês fazem o depois Tá bom? Eu não vou levar você não Hã? Eu não vou levar você Quem lavou a louça ontem? Café? É Eu Tchiii Ai Vou nem falar Que a louça Tá lotada hoje Enquanto isso Tem uma pessoinha ali No jogo De novo Né? Só vivi no Subway 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 Agora Esse jogo é legal Gente A gente jogava muito Isso Direto Né? Não é? Agora Partiu Bora Pode ir voltando Vambora Me ajudar todo mundo Mesinha já tá limpa Mesinha não né? Mesona A mesa já tá limpa Já tá organizada Cozinha Não precisa fugir não Ah você lavou a louça Né? Mas enfim Já limpei o fogão Lavei a louça Clarinha Eu lavei a louça Vou nem falar nada Que você tá aqui falando Igual a Mari Taca no meu ouvido É Olha aqui mamãe Olha aqui mamãe Olha aqui mamãe Olha aqui mamãe Que vai na rua E vai passear papai Ô mamãe Bom gente Bom gente Como eu disse Já tá tudo organizado Tudo pronto por aqui Cozinha limpinha Tudo num lugar Igual já mostrei pra vocês Tudo preparado já Tô babando Pra receber nosso almoço Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Nosso café da manhã Eu confesso que eu amo Amo, amo, amo Fazer essas mesas Assim Seja de café da manhã De almoço De jantar De lanche Porque são momentos Que vão ficar guardados Nos nossos corações São memórias afetivas Então assim No futuro A gente vai lembrar Quando a gente fazia Nossas mesas São momentos em família Construir esses momentos em família Eu acho muito importante Se você nunca fez Em casa Testa fazer E não precisa Colocar um monte de prato Um monte de travessa Um monte de pote Igual eu coloquei Não Coloca o que você tem em casa O que você tá acostumado A usar no seu dia a dia Que você vai ver O quanto faz a diferença Você ter Esses momentos em família E a gente desligar a televisão Desligar o celular Tanto que Hoje a gente toma café Com a televisão desligada Como a nossa mesa É de frente pra televisão A gente sempre almoça Toma café com a televisão ligada Assistindo alguma coisa Hoje nem ligamos televisão Pegamos celular Nada Só a câmera Pra gravar E aí fizemos um story Depois guardamos o celular Pra gente conversar Tanto que a gente ficou um tempão Ali falando pra caramba E eu falei pro Marcelo Que ele tava parecendo Uma maritaca Falando pra caramba Acordou inspirado Porque a gente tava conversando Interagindo E eu acho que isso é muito importante Pra família Faz muito bem E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram Vou pedir pra vocês Pra deixar o like Se inscrever no canal Seguir a gente lá Nas redes sociais No Instagram E no TikTok Que é tudo a família Almeida É isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau